Vai Camille, fala aí, tô te gravando, tô gravando a Camille Oi gente, pera, cuidado Olha ali gente, tem uma placa Eu pareço turista, dá licença, sou uma turista Falei, falou E placa de carro? Eu gravei isso aqui Apaga, eu gravei o carro aqui Pode gravar carro, nem placa de carro Não pode gravar pra lá também Porque não pode gravar essas coisas Eu não tô gravando, eu tô gravando as árvores As irmãs, meu grupo fica mandando um monte de merda Eu acho que um dia tá vindo Olha o Júlio Eu também cresci dorito Dá uma Pera que amanhã Faz que nem eu falei Apareceu no meu vídeo, se ferrou Não sei Camille, fala aí Oh, você já apareceu, querida Manda, a luz é mal boa daqui Dá licença, velho Vou vim aqui gravar É né Oxe, tem um carro ali gente Vai Sabrina, fala um pouco da sua vida Quer gravar? Vou gravar no meu Caralho, as trens vão gravar Aqui tem um bagulho Bem doido Tem os meninos ali pra trás Gente, só não grava coisa que não pode, beleza? Gente, não gravar muitas pessoas Porque não pode gravar É, só se atualizar Vai ter que gravar o azar por isso Eu tô gravando azar Olha gente, a voz é um macaco O Bruno apareceu Ela tá voando Ela tá gravando Nós temos que estar gravando Eu tô mostrando a cara do geninino Gente, a gente não vai mostrar muito Porque não pode É verdade, tchau